Também, Raimundo? Boa tarde. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. Não, dessa vez eu não vou ser modelo. Estou aqui com o Coronel Márcio Oliveira, comandante do BOPE, que já escalou um grupo de policiais militares que vão atuar aqui como os nossos atores em simulações de situações que podem acontecer no centro da cidade. Na verdade, acontece. A polícia está nas ruas, está vigilante, mas também há necessidade de que as pessoas tomem algumas providências para evitar acabar sendo vítima de assaltantes no centro da cidade. Coronel Márcio, tem que ser um trabalho conjunto, trabalho da polícia, mas também a atenção da população. Com certeza, devido ao grande fluxo de pessoas e aglomeração. Então, as policiais estão aí para proteger a sociedade. Mas o cidadão também tem que se armar de certos cuidados, tem que ter alguns procedimentos que diminuam a incidência que ele se torne alvo desses lanceiros, desses descuidistas que estão no centro comercial. O senhor que conhece bem essas situações, inclusive nos preparou aqui uma certa simulação. Quais são as situações mais comuns que acontecem no centro da cidade? Bom, a gente vai ver ali os policiais. Então, vem uma senhora ali com a bolsa distraída, ela vai atender um celular que tocou. O marginal se aproxima, ela não percebe, passa para outro, um vai para o lado, outro vai para o outro. Ela só vai sentir falta do objeto roubado, talvez, lá na frente, quando for precisar. Quer dizer, é uma situação comum no centro da cidade? Com certeza. Isso aí acontece porque os discuidistas não trabalham sozinhos. Eles andam em equipe e essa equipe, um esbarra, faz uma situação de distração, enquanto eles usam as diversas táticas que eles têm. Dependendo do local, se for uma rua mais estreita, mais larga, se for uma praça dessa aí. Então, eles têm sempre alguma tática para pegar o cidadão distraído. Tá, vamos ver agora uma outra situação. Bom, a senhora ali vem com a bolsa ali, bem distraída, olhando para a outra e com a bolsa facilmente ali, né? Segurando apenas com a mão. Então, um puxa, passa para o outro, ela não sabe nem para onde é que foi o marginal. E aí é nesse momento que ela tem que buscar a ajuda da polícia. Exatamente. A condição certa da bolsa, as senhoras têm que levar ela a tirar a cola, debaixo do braço, segurando a frente do corpo e segurando realmente a bolsa, para que não seja tomada de golpe como foi agora. Tá certo. Vamos ver agora mais uma situação comum que acontece aqui no centro da cidade, principalmente nesse período de final de ano em que aumenta o fluxo de pessoas. Vamos ver. Bom, aí o cidadão está com a mochila ali, conversando com a pessoa, a mochila fica para trás, né? Às vezes não tem nenhum cuidado de abotoar os bolsos. A pessoa atira que ele nem percebe, ó. Só vai perceber depois quando precisar do objeto, do dinheiro ou do celular e aí o descuidista já sumiu. Nesse caso ele não tem mais nem como chamar a polícia, né? É. Aí ele vai somente dar queixa quando ele perceber que foi furtado. Então tem que ter cuidado, tem que levar a bolsa à frente, mochila. Não leva mochila nas costas aqui no centro, não. Se for levar, leva na frente e vai segurando. E a menor quantidade possível de objetos de valor? A melhor quantidade possível de objetos de valor. As meninas ali, elas estão com joias, com relógio. Objetos de valor que são facilmente tomados. Vamos ver agora a outra situação. Outra situação. Um esbarra e o outro puxa o celular que estava no bolso dela, na traseira. Às vezes as jovens gostam de levar celular, inclusive no bolso traseiro. É comum a gente ver aqui no centro da cidade. Tá certo então. Bom, vimos aqui um conjunto de situações em que as pessoas podem acabar sendo vítimas quando vêm as compras nesse período de Natal. E é exatamente a partir dessas situações que as pessoas têm que tomar cuidado. Com certeza. Vocês viram aí que os policiais, eles são até um pouco desajeitados. Mas eles conseguiram tirar as coisas das pessoas que simularam como vítimas com uma certa facilidade. Imagine essas quadrilhas que são especializadas, né? Então, elas estão misturadas, como os policiais estão ali, com roupas comuns, elas não vão estar. Com um biotipo que você identifique que seja um marginal. Elas estão misturadas como as pessoas estão aí. No comércio, você olha que uma pessoa, se ela se misturar na multidão, você não consegue mais encontrar. Então, é por isso que, inclusive, nós estamos colocando a polícia montada, cavalaria, porque o homem montado, ele está numa situação de superioridade. Ele consegue visualizar algumas coisas que, no plano da superfície, no calçamento, da rua, na calçada, nem as pessoas e nem os policiais até vão ter aquela acuidade visual. Comumente, o fluxo de pessoas aumenta, geralmente, com a proximidade das compras de Natal. É nesse período que fica mais perigoso? Com certeza. E, às vezes, às vezes não, né? Como é comum no comércio de Terezinha, quando chega mais próximo da data, os horários também aumentam, né? O comércio fica aberto até mais tarde, na parte da noite. A aglomeração aumenta porque o cidadão quer sempre pechinchar, quer ver onde está mais barato. E aí, com o passar do tempo, ele está cansado, ele vai se distrair. Mas é bom para o cidadão ficar atento, tem que ter o devido cuidado e ajudar a polícia. Quem vier de carro para o centro, procurar também colocar nos estacionamentos que têm segurança e não trazer objetos dentro do veículo. O veículo tem que vir limpo, não vem nada nos bancos, nem embaixo do banco. Ou você deixa em casa ou deixa dentro da mala do carro, trancada, de preferência. Os notebooks hoje viraram... Não, notebook, celular, máquina fotográfica digital, um óculos de esporte, boné de grife. Tudo isso é motivo para alguém quebrar o vidro do seu carro e retirar. Nossos agradecimentos ao coronel Márcio, comandante do BOPE. Agradecimentos também aos policiais militares aqui do batalhão que nos ajudaram com essa simulação aqui no centro da cidade. E ficou dado aí o recado para as pessoas. Cuidado quando vierem fazer compras no centro da cidade.